Bora em direção ao Dr. Pedrinho aí, ó Porcaria da China Não conheço bem o trajeto, deixa que vá na frente A CIDADE NO BRASIL Tamanho do buraco, passei em sorte bem na ponta Na verdade passei bem no canto da faixa e não peguei esse buraco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seria de carniça 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 Seria de carniça